Daniela prefere ficar do lado de fora de casa e usar máscara. Ela recebeu alta depois de ficar três dias internada com suspeita de H1N1. A falta de ar ainda é muito grande e assim, como eu tenho crianças pequenas, eu acredito que quanto mais precaução a gente tomar, melhor. Aqui fora o vento está melhor, para a minha falta de ar eu acredito que seja melhor e eu estou tomando as precauções. Daniela é técnica de enfermagem há 18 anos. Trabalha no Gol e no Cais de Campinas, inclusive junto com o doutor Luiz Sérgio Moura, que morreu no último domingo com suspeita de H1N1. Ela diz que sempre tomou cuidado no trabalho, mas em emergências a situação é complicada. Muitas vezes você se depara ali com situações que você tem que correr, aí você acaba esquecendo de se cuidar. Bom, essa entrevista com a Daniela serve para a gente esclarecer também a importância do uso da máscara. Vocês estão vendo que ela está usando e eu não. Daniela, muita gente no posto de saúde tem essa preocupação de todo mundo estar usando máscara, né? Você que é enfermeira. Como é que esse uso deve acontecer, né? No seu caso, você está tomando medicamento, está usando a máscara. Se fosse o contrário, eu também teria que usar. Sim, você também teria que usar, porque assim, a gente não sabe quem tem o vírus H1N1 e quem não. Então, dessa forma, é interessante todo mundo estar usando. Agora, no meu caso, que eu já estou em tratamento e estou com a máscara, não necessariamente você precisa estar usando a máscara. Agora, gente, a Daniela, como enfermeira, né? Muita gente pode se perguntar, né? Como é que essa doença evoluiu? Ela trabalhou normalmente durante toda a semana passada, só que de sábado para domingo, ela acordou sentindo uma grande falta de ar, uma dificuldade para poder respirar. Foi o alerta que fez com que ela procurasse o médico. Depois da internação, a técnica de enfermagem continua tomando Tamiflu em casa. Assim como ela, pelo menos mais duas enfermeiras já estão com suspeita da doença e também se recuperam em casa. No último boletim da secretarista do Áudio Saúde, 50 casos de influenza A foram confirmados, sendo 44 pelo vírus H1N1, 5 pelo H3N2 e 1 pelo influenza tipo B. Houve 4 mortes confirmadas por influenza A, 3 por H1N1, 1 por H3N2, o que reforça a quantidade de vírus agressivos circulando. E os profissionais de saúde acabam mais expostos a eles. Por isso, a técnica de enfermagem reforça os colegas para ter a atenção mais do que redobrada nos postos de trabalho. A gente que lida direto na saúde, além de ter a consciência, procurar fazer o mais correto possível, que ainda assim a gente está sujeito. A gente que lida direto no dia.